A Vigilância Sanitária de Pirapora fez um aterro na manhã desta quinta-feira de aproximadamente meia tonelada de alimentos que foram apreendidos nos últimos quatro meses na cidade. Saiba como é feito o processo de aterro e porque os produtos não podem ser doados à população. A Vigilância aterrou hoje quase meia tonelada de produtos alimentícios que foram apreendidos nesses últimos quatro meses na cidade. Todo este material foi apreendido em mercados, açougues e supermercados da cidade. Esses são materiais apreendidos pela Vigilância Sanitária, materiais impróprios para o consumo. Alguns por data de validade já expirados, outros por mal conservação, por estar em uma temperatura inadequada. E outros por não ter identificações corretas. Então, essas são as causas que nos levam a retirar os produtos e fazer a destruição dos mesmos. Os alimentos apreendidos foram levados para o aterro sanitário de Pirapora e colocados em valas. O método utilizado em todos os aterramentos feitos pela Vigilância Sanitária. Ao apreender o produto que é impróprio para o consumo, André, não se pode deixar ele exposto de forma também que ele possa ser subtraído por alguém e fazer o uso inadequado desse produto até consumir. Então, o que a Vigilância faz? Como a partir do momento que a gente recolhe esse material, a gente tem que dar o destino adequado. Então, o destino adequado é levar o aterro sanitário com segurança para evitar que as pessoas possam estar usando esse produto. Este processo é feito de forma que exige a lei. Os alimentos, sem exceção, devem ser enterrados, afirma o coordenador da Vigilância Sanitária. As dúvidas de muitas pessoas, Mário, é o que fazer com esses alimentos. Por exemplo, para as pessoas, doar para as pessoas não tem condições porque são produtos que não podem ser consumidos, né? E agora, para os animais? Olha, André, o fato é o seguinte. Tem alguns produtos, igual, por exemplo, como você viu nessa apreensão, nós tínhamos ali feijão, que tem com a data de validade vencida. Esse produto poderia ser consumido por animais? Poderia ser usado no plantio? Sim. Só que, para que isso ocorra, é necessário que haja-se uma perícia de um profissional, de um profissional da Vigilância Sanitária, que seja um veterinário. Só que esse procedimento, ele leva tempo. Você tem que ficar com um produto, fazer perícia dentro do produto. E aí, cabe à Vigilância Sanitária mensurar, nesse primeiro momento, qual é a ação que ela vai tomar mais rápida. Mas o ideal é que se destrua o produto, que não deixe ele ter risco de ser consumido. O coordenador da Vigilância Sanitária explicou como é feito este aterramento. O aterro sanitário é um aterro de Pirapora, um aterro sob controle, então é colocado nas valas e é feito todo o procedimento também que exige as regras ambientais. Porque a Vigilância Sanitária também, ela não pode aprender isso aí contaminando também o meio ambiente, que também é uma ação sanitária. Então, as regras são todas elas colocadas de acordo com as regras do aterro sanitário. Obrigado. 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 Obrigado.